A biblioteca pública Hélio Alves de Oliveira, localizada no Parque Centenário em Montenegro, possui o chamado Museu Literário, onde é possível encontrar jornais antigos da região do Vale do Caí. O nome é Elita Leipnis Gribler, que inclusive é a nossa homenageada da Feira do Livro de 2018. O nosso acervo é bem amplo, nós temos todos os jornais encadernados, ano a ano. A gente separa os jornais que têm mais edições de dois em três meses, e quando o jornal quer uma edição, na verdade, a gente é um por semestre. Termina o ano, a gente organiza os jornais do ano e manda para a encadernação. Então, nós temos jornais de 1920 e poucos, 30, 40, tem material muito antigo, e a gente, assim, a todos os anos se faz esse trabalho. Isso aí é um patrimônio do município. O Museu Literário foi inaugurado em 5 de fevereiro de 1977. São livros, jornais, revistas e almanaques produzidos na região. Através do acervo, é possível fazer um resgate histórico de acontecimentos dos municípios, que até então ficavam guardados apenas nas memórias. O Museu Histórico, ele conta a história do nosso município. Porque tu teres, assim, jornais de tantos anos, conta a história de todo o município, em todas as linhas, política, econômica, social. Eles estão à disposição dos munícipes, dos municípios vizinhos, inclusive a gente recebe pessoas aqui para fazerem pesquisas. Além dos jornais, todos os livros de escritores montenegrinos que foram lançados estão guardados no Museu Literário. O acervo fica disponível para pesquisas na biblioteca pública. Porém, por se tratar de documentos antigos, são necessários alguns cuidados no manuseio. Geralmente, como se faz? O Luciano vem, pega, a gente vê o ano que a pessoa precisa pesquisar, coloca-se em cima da mesa e o Luciano dá algumas dicas de como folhear, né? A pessoa precisa usar uma luva, né? Como folhear este material? Inclusive, a gente sempre cuida, pergunta, inclusive se a pessoa tem algum problema de rinite, né? A gente dá uma máscara também, né? Para a pessoa, porque assim, esse material, às vezes ele fica muito tempo sem ser usado, né? Então, assim, a gente gostaria, assim, eu acho que os munícipes, eles poderiam usar muito mais o Museu Literário, né? Visto que a gente tem todo esse vasto material encadernado. Então, assim, eu acho que os munícipes são os munícipes, né?